E agora? Se tiver bicho pra eu matar aqui eu to lascado Olha a pergunta Vai nessa Estação de metrô, bora lá Você viu que tá na dúvida, né? Tá na dúvida se ele foi abatido ou não É claro que não, né? Imagine que ele vai morrer só com uns tirinhos daquele Umas queimadoras de 15º grau, né meu? Nunca que ele vai morrer só com isso Ah lá vem, lá vem, quer ver? Ó, ó a merda Ó a merda Tem um zumbizinho lá embaixo Ó o outro querendo invadir Querendo roubar mantimento Ai que burro Nossa, tem vários aqui, será que eu consigo atrair todo mundo pro... Oh, ops Será que eu consigo atrair todo mundo ali pro latão? E aqui galera Aqui ó, aqui, aqui Aqui galera, aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui Eu preciso de vocês aqui na frente, ó Aqui ó Cadê o outro lá? Aqui ó Peraí, peraí, acho que vai dar certo, hein? Acho que vai dar certo Cadê o outro? Aqui, 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 galera Aqui, 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 isso Boa, 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 boa Todo mundo Todo mundo comigo Uhu Cadê, cadê? Aí Isso Enfila Ah, ó, ó Ó um escapando lá Aqui, mudão E aí E aí E aí E aí Opa Válvula de qualidade Eu Podia ter umas armas violentas aqui, né? Aqui ó O jogo já quase não dá munição Vou ficar aqui treinado Kendo Kendo Você tá tudo bem? Você tá tudo bem? Desculpa, eu tenho um pouco jumpy lá Não sabia muito o que eu esperava Vai assustar sua mãe Você tá? Subway Bem Isso é bom pensar Quando nós sairmos, vai ter muito a fazer Nós poderíamos usar um homem com sua habilidade O que tá acontecendo? Nada Só um... Só um tempo ruim Olha, não se preocupe com eu Eu vou fazer outras arrangências, ok? Você é melhor E aí 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 Que que é isso? Foi mordido? Foi mordido Ele foi mordido Tá fazendo graça Eu acho que esse maluco foi mordido Pai Ó A filha dele foi mordida A filha dele foi mordida Puts Mano Abre aí O desgraciado Nossa A filha dele foi mordida Abrindo Abrindo aquele cadinhadinho 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 Ó Ó O somzinho Somzinho já mudou Olha só Olha só Meu amigo Olha a chave flutua Que bruxaria é esta E aí E aí Ai caraca Velho Ah não Olha o outro ali Que isso? Que isso? Que talão de língua é esta? Que isso? Cracadinho Que talão Que isso? Que coisa mojista Ai caraca Sai daí Sai Mano Eles não faziam isso Não? O tamanho da linguarada Que o bicho deu Você é louco Vai falar que os bichos entram aqui também Né? Nossa Olha que medo Velho Nossa Olha isso Olha isso Olha isso Aqui ó Olha Olha o bonequinho Olha o que que esse bonequinho está fazendo comigo E não é das melhores intenções se arrepiam não É de medo mesmo Tô cagando de medo Você tá louco Ai filha da mãe Ah Meu bicho não morre Pra quê? Peraí galera Peraí que a gente tem que dar uma vasculhada aqui Olha fica batendo a luzinha Olha lá Reflexo Eu acho que tá apontando pra algum item Não é É só pra enganar o trouxa aqui Vai Tá louco E aí Eu odeio quando tem duas opções de caminho viu Odeio 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 Melhor Vamos dar uma vasculhada melhor aqui né cara né Vai que eu perco uma super arma O que que eu falei O que que eu falei O que que eu falei Tem coisa aqui ó Ah Ah não tô sim Isso aqui não pode voltar Isso aqui a gente não pode andar sem O Luz que pique não pode andar sem não Ah que beleza Que beleza Essa chavinha não pode descartar Painel do leitor Jornal Prezado editor Escrevo para prestar minha profunda preocupação Quem tem filho sabe que o Cristal Promen É o melhor lugar da cidade para passear com as crianças no sábado E não existe loja mais badalada E pesada para os bolsos dos pais Que é Toy Uncle Infelizmente eu notei que quando venta aquela estátua enorme em cima da entrada balança como se estivesse presa apenas por um par de parafusos Se a cabeça se solta num dia em muito movimento haverá crianças gravemente feridas Já sei que vai ter um cabeção caindo em cima de mim ó Vai vendo Já me queixei com o gerente três vezes mas ele não está disposto a resolver a situação Vamos ficar esperando acontecer uma tragédia para tomar providências Não Se as cabeças vão rolar que seja do gerente tirem aquela armadilha fatal Vocês viram né Já tá me avisando que vai ter cabeça caindo por cima de mim Pô mano, vou ter que voltar lá no baú, é sério? Não, vamos, vamos aqui de frente Se gastar duas balinhas de escopeta Bem gasta, eu volto lá para pegar aqueles explosivos Mário velho Mário velho Mário velho Como é que faz? Eu quero pegar um Não, eu vou ter que morrer Tá muito longe? Não, aqui ó, o balutão tá aqui ó Ah, eu não posso voltar Que beleza Que beleza Vai, dá um abraço Vai, 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 dá um abraço Esse bicho ficou bonito hein Olha, como é que ele mata? Só ergue a bichinha Não, o que que eu fiz? Não, nossa Não, eu lá pus no fácil Que burro Não, não deixando Sacanagem, mano Uma hora dessa Uma hora dessa Numa altura dessa do campeonato Cadê o linguão? Cadê o linguão? Não acerta Oh, que merda, mano Olha Gasta bastante bala Gasta, gasta, gasta mesmo à toa assim mesmo Gasta bastante à toa E agora vamos fugir do... Vamos fugir do bichão Meu Deus do céu Ele está muito extravouco! Um lançador de rocket? Sério? Que pedrada na perna Ficou bonito, hein? Que da hora, velho! Nossa, mas se eu tiver que lutar contra ele de novo, eu estou lascado! Não tem nada de vida! Ah, já era! Morri! Ah, ela vai acertar, quer ver? Ela vai atirar na base E agora que eu chego o Chris, agora que vai chegar o Chris, vai enjar ela, salvar a nossa Jill Não é não? E o Leon E o Alfred Meu, tem que chegar alguém para salvar essa mulher Não tem nada de vida Não tem nada de vida Nossa, mano, sem chance! Olha lá, eu estou sem vida! Eu estou sem vida! Vamos lá e subir de novo, não é possível Jill, você está lá? Eu acho que eu sei como apelar essa puta! Eu vou pegar ela e ir para a estaciona E levar ele para você? Tudo bem, confia em mim Outra Everver! Amiga, eu não preciso, meu colega Eu acho que eu fiz merda Acho que eu fiz merda Isso eu fiz merda Não! 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 Isso acontece muito, cara! Começa! Mas então o que será que eu tenho que fazer Se eu não posso ir para aquele lado É isso Não, eu não posso subir ali Não, mas eu não tenho outra opção Simplesmente não tenho outra opção Aqui não pode ir não, meu cara Aqui não posso ir Será que eu tenho que atirar lá? E agora? Vai dar na mesma Eu tenho que apertar alguma coisa? Ai, eu nem vi que eu podia me controlar, caramba Ai, ferrou Ah, já era, meu Eu preciso de vida Eu preciso de ervinha Eu preciso de ervinha Eu não tenho ervinha Ai, mano, para onde eu tenho que ir mesmo? Direita? Ai, caraca Ai, que filha Ai, mano, sai, sai, sai Ai, que merda Então me ajuda aqui, oh Estúpido Uh, que gostoso Pisou numa menina Pisou numa menina Belezinha Pô, a Duke tinha que namorar o nome E é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você gostou Já deixa o like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Muita alegria Saúde E sucesso Para todos nós Tchau Muita alegria